Companheiros e companheiras, nós estamos fazendo uma conclamação à militância para que nesse momento grave, em que se monta uma operação política, um espetáculo midiático em torno do presidente Lula e da sua família, para que todos os diretórios, nesse momento, nos seus estados, entrem em vigília para a gente aguardar o desdobramento do depoimento do presidente Lula, que está sendo feito nesse momento, e, em seguida, haverá uma orientação nacional para cada um dos nossos militantes e das nossas militâncias. O momento é de reflexão, de mobilização, de vigília, e essa é a orientação que nós passamos para todos os diretórios estaduais do Partido dos Trabalhadores. A CUT e a sua militância estão dando a mesma orientação. Nós estamos reunindo os nossos deputados, os nossos senadores aqui em São Paulo, em solidariedade ao presidente Lula e aguardando o desdobramento dessa operação midiática, policialesca, sem nenhuma necessidade, porque todas as vezes que o presidente Lula foi convocado a depor, ele o fez. Então, é um espetáculo político que mostra qual é o verdadeiro caráter dessa operação. Não se trata de combater a corrupção, mas simplesmente de atingir o PT, o presidente Lula e o governo da presidenta Dilma. Mobilização e vigília nesse momento.